Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura Municipal de Caxias realizou o encontro de Reisado. Em 2020, a Feirinha da Gente foi o local escolhido, após um cortejo com os grupos convidados da zona urbana e rural. O Reisado conserva a tradição de celebrar o nascimento do Menino Jesus. É uma tradição que você quer levar para a vida toda? Para a vida toda. Quanto vida eu tiver, eu vou levar. É uma cultura que tem no nosso povo. O reisado do povoado Riachão também se apresentou, mas de um jeito tradicional, sem a utilização de instrumentos musicais. O nosso instrumento é esse mesmo. É no gogó. É isso mesmo. É importante manter essa tradição? É importante, sim, com certeza. E aqui a gente pede as graças a Deus para que o ano de 2020 seja bem abençoado. Queremos atividades constantes na Feirinha a partir desse final de semana. O Reisado do povoado Lavras e Encanto da Terra também fizeram suas apresentações, demonstrando os diferentes modos de praticar a mesma cultura. A gente se sente muito feliz pelo fato de estar aqui firmando mais um ano esse encontro de Reisado em Caxias. Para você, como é que foi a satisfação de fazer parte dessa cultura? Essa é tudo. É tudo. Caxias inteira está festejando o Feste de Santo Reis. O prefeito Fábio Gentil também compareceu à festa e entrou na dança. O Reisado é uma atividade, é uma cultura que não pode ficar de fora. A prefeitura tem que continuar investindo em novos talentos, em novas culturas, para que a gente possa divulgar em todo o estado aquilo que nós temos de melhor. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!